E aí, galera! Beleza? A Filbats aqui! Boa, galera! Estamos aqui com mais um vídeo e, como vocês estão vendo, estamos aqui com mais um episódio de Minecraft, galera! Mas estamos aqui num vídeo diferente, numa série diferente, que é uma sériezinha de mapas, galera, e esse mapa aqui o Rimaru fez pra mim. E esse mapa se chama Potato Island, galera, onde a gente vai ter que salvar uma princesa. Então, vamos lá, vamos deixando o like e bora, galera! Tem um livrinho aqui, vamos pegar e ler esse livro. Olá, Feu Batista! Sou o Fred, Corsário de Potato Island. Precisamos da sua ajuda. Um vilão sequestrou a filha do fazendeiro. Todos da vila estão com medo. Nos ajude! Beleza! Essa aqui foi uma carta que eu recebi e eu decidi enviar lá de longe com o meu barquinho aqui para Potato Island. Então, vamos falar aqui com o Fred, que é o Corsário. Fala, Fredão! Beleza? Olá, finalmente você chegou aqui. Estávamos precisando de você. Algumas coisas bem estranhas estão acontecendo por aqui e, por isso, te enviamos aquela carta. Eu espero que você possa nos ajudar. Primeiro, vá até os registros de imigrantes e pegue seu certificado com o Jeremy. Ele irá te ajudar nessa parte. Tudo bem, irei para lá agora. Beleza! Muito obrigado, Fredão! Muito obrigado, Fredão! Agora vamos falar com o nosso amigo do Central de Imigrantes. Aqui, ó. Registro de Imigrantes. Caraca, a Potato Island é tão grande que tem até imigrante. Tá aí. Fala, Jeremy! Olá, finalmente você chegou! Eu estava te esperando. Sério mesmo. Já até deixei tudo preparado, sabe? Aqui é bem complicado de tirar um certificado na Potato Island. Eu não sei. Parece que eles não gostam muito de receber pessoas novas, mas, enfim, pega no baú e não se esqueça de tomar cuidado quando andar por aí. Os animais atacam sem hesitar. Acho que você deveria ir para a casa do Larry. Ele deve ter algo para falar com você. Pode deixar. Muito obrigado pela dica. Irei para lá agora mesmo. Ok. Beleza! Aqui é o meu certificado de imigrante. Tem um biscoito de batata. Não tem aquele baúzinho ali. Opa! Mais biscoito de batata. Mais biscoito de batata. Vamos ver se a gente vai ter que comer. Mais biscoito? Sem biscoito por aqui. Ah! Sem biscoito por aqui. Mais biscoito. Ah! Tem biscoito em todos os lugares, Jeremy. Não escute eles. Beleza! Vamos! Eu tenho que continuar o nosso negócio. A gente precisa falar com o Larry. Vamos aqui continuar. Beleza! Tem um pescador aqui. O Túlio. Fala, Túlio. E aí, beleza? Eu não consigo pegar peixe de jeito nenhum. Eu não sei o que acontece. Eu acho que estou ficando velho para essas coisas. Ei, você aí! Por que não me ajuda com isso? Eu te empresto uma vara de pesca. Ah! Eu posso ajudar. Traga-me três peixes recém-pescados e eu te darei uma recompensa. Muito obrigado! Muito obrigado, muito obrigado. Começou a chover. Vocês sabem que na chuva é bom para pegar peixe, viu? Na chuva é bom para pegar peixe. Então, ó. Já taca aqui. A gente precisa pegar três peixinhos para o nosso amigo Túlio. Beleza! Vem, peixinho. Vem, peixinho. Peixinho, peixinho, peixinho. Vem! Peixinho, peixinho, peixinho. Vem! Opa! Um! Beleza! Um já foi, hein, galera? Falta dois, falta dois. Aqui eu sou o maior pescador nato, galera. Aqui eu pesco na chuva, pesco embaixo d'água, pesco em todos os lugares. Beleza! Eu não... O ruim é que é difícil ver movimento nessa água, principalmente com a chuva. Opa! Eu vi... Ok! Tá, não tem nada. Beleza! Vamos esperar aqui. Meu Deus, meu Deus! Tá, não é muito bom ficar aqui, não. Ó, peixe! Peguei! Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Vamos, 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 vamos! A gente já tá quase, galera. Falta só um peixinho e aí a gente completa a missão aqui do Túlio. Opa! O peixinho chegando. Foi! Três peixes, meu querido. Muito bem! Como recompensa, eu te darei alguns biscoitos que o meu sobrinho fez. Volte sempre que quiser, mas é claro, pelo nosso preço de pescador. Olha só! Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então agora a gente tem uma vara de pescar e vamos continuar aqui a nossa saga até chegar na vila, né, galera? Porque a gente ainda não sabe muito bem o que aconteceu. Potato Village é pra cá mesmo, é pra cá mesmo. E vamos rápido que a chuva tá pegando pesado. Vamos rápido, a gente precisa achar uma estalagem, alguma coisa. Casa do Larry. O que que é aqui, o que é aqui? Lenhador James. Eu preciso de uma estalagem pra eu dormir até passar o dia. Pousada Potato Village. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Alô? Alguém? Meu Deus, tá meio abandonado. Olha só, eu vou dormir aqui, gente, e amanhã eu converso com o pessoal aqui da vila, beleza? Vamos. Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desce aqui. Pelo menos agora tá de dia, tá bem tranquilo. Eu preciso falar com o Larry, né, ó. Se não me engano, acho que era essa casa aqui. Casa do Larry, ok. Opa, espada simples. Beleza, aqui, ó. Tô equipado já. Opa, o Larry tá aqui. O Larry é um comerciante. Fala, Larry, beleza? Opa, me desculpa, eu estava meio concentrado aqui com essa mesa de encantamento, sabe? Ela é um pouco nova, então eu estou aprendendo a usar ela ainda. Mas enfim, você deve ser o homem o qual mandaram a carta. Bom, estamos com problemas aqui. A filha do fazendeiro foi sequestrada pelo vilão Aldebaran. Ele era o homem mais rico de Potato Island, mas acabou se isolando e construiu um castelo na ilha vizinha. Mas alguns dias ele acabou sequestrando a filha do vizinho... calma, a filha do fazendeiro e precisamos de alguém que a traga de volta. Você poderia ir até o castelo e resgatá-la? É só seguir pela estrada... pela estrada da Floresta do Medo e depois de pegar a estrada do lado esquerdo. Eu tenho algumas armas no baú. Pegue-as e nos ajude. Pode deixar, Larry. Eu falei o possível para ajudar a Potato Island. E eu já peguei os itens, viu, Larry? Sou safadão, Larry. Sou safadão. Vamos ver se tem alguma coisa escondida. Nenhum baúzinho. Beleza, Larry. Eu vou lá, viu? Vamos lá. Ok, 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 hein? Beleza. Tá, vamos dar uma olhada. Vamos conversar aqui com todo mundo, né? Ferreiro Wasabi. Vamos falar com o Ferreiro Wasabi. Peguei uma coisa aqui. É simples a gente saber de tudo da história, né? Sem biscoito por aqui. Mas tem biscoito aqui. Aqui também. Sem biscoito por aqui. Aqui tem biscoito. Sem biscoito. Sem biscoito. Nunca se sabe quando tem algo escondido, né, galera? Então vamos subir aqui. Alô, bom dia. Olá, Cíntia. Tudo bem? Olá, quem é você? Está procurando minério ou algo do tipo? Acho que não vai ser possível te ajudar agora. Meu marido Wasabi, o minerador, está sumido já faz alguns dias. Ele foi para as minas e não retornou até agora. Eu não sei o que aconteceu com ele. Provavelmente ele deve ter sido sequestrado também pelo homem do castelo. Eu estou com muito medo. Me ajude, por favor. Acho que o fazendeiro deve ter visto algo. Ele mora perto das minas. Pergunte a ele se ele sabe de alguma coisa e me ajude. Não se preocupe, Cíntia. Eita. Eu vou ajudar e vou procurar o Wasabi, viu? Vou procurar o Wasabi. Vamos. A gente precisa achar o Wasabi. Está ali a pousada. Vamos falar com o lenhador, né? Vamos ver se ele sabe de alguma coisa que aconteceu aqui. Lenhador James. Olá. Você está precisando de algumas madeiras? Então. As que eu tenho aqui são para o meu uso próprio. Eu até te emprestaria meu machado. Mas eu acabei emprestando ele para o minerador aqui da Potato Village. O minerador aqui é um pouco perigoso. Então ele me pediu emprestado para poder se proteger de alguns monstros que tem por aí. Pergunte a ele se ele pode usá-lo rapidamente. A casa dele é logo ali do lado. Olha aí. O lenhador emprestou o machado para o minerador. E o minerador perdeu na mina. Tanto que a esposa dele me falou. Beleza. A gente precisa encontrar a mina. E precisa ir atrás disso para resolver logo essa coisa. A gente precisa acabar com esse sequestrador. Calma. A gente tem que pular de certo? Eu não sei. A gente veio dali, né? Tá. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos para cá. Beleza. Eu espero que a gente consiga resolver logo. Que a gente consiga derrotar o nosso vilão. Ué. O que o Rimaro está fazendo aqui? Um viajante perdido? Olá. Eu me chamo Rimaro. Você pode me ajudar com uma coisa? Do que você precisa? Eu vim para a Potato Eyes antes de viajar com o meu amigo Vini. E eu acabei me perdendo. Porém, eu não quero me encontrar com ele agora. Pois sei que ele vai ficar bravo comigo por ter saído da rota da nossa viagem. Nesse caso, eu preciso que você encontre e diga que eu estou bem. Tudo bem. Vou tentar encontrá-lo. Muito bem, Rimaro. Seu safado, hein? Fica fugindo da rota. O Rimaro, galera. Para quem não sabe, é o criador do mapa. Ele é poderoso. Fazenda Thompson. Vamos ver. Olá, Thompson. Olá. Você gostaria de saber mais sobre o minerador? Então, há alguns dias ele passava alegremente por aqui com a sua picareta e machado. Mas, pelo que eu vi, ele não voltou mais para a vila. Eu, literalmente, não faço ideia do que aconteceu e estou com medo. Devem ter sequestrado ele também, assim como sequestraram a minha filha. Acho que você deveria dar uma olhada nas próprias minas, mas tome cuidado. Fiquei sabendo que por lá habitam alguns monstros. É melhor ir preparado. Se precisar, pode pegar alguns trigos da minha plantação e levar um pouco de comida. Muito obrigado, fazendeiro. Farei o possível para achá-lo. Eu vou querer esse biscoito, viu, fazendeiro? Não quero comida, não. Eu quero só biscoito. Beleza, galera. Mas, bora lá. Eu não vou pegar o trigo porque a gente já tem um pouquinho de biscoito. Mas, a gente precisa encontrar a mina e ver aonde que está o minerador. Se ele realmente está lá. Se ele foi sequestrado. E a gente ainda precisa ver o vilão, né? A gente ainda não viu. Não sabe como que é o castelo dele. Como que a gente vai chegar na ilha. Peraí, tem duas estradas. Ali parece ser uma montanha. Vamos para cá. Vamos para cá primeiro. Vamos para cá primeiro. Talvez aqui seja a mina, né? Talvez, talvez. Tem um buraco ali. Eu acho que é a mina, galera. É, parece muito ser uma mina isso daqui. Beleza. Vamos comer nosso biscoitinho. Toma mais um biscoitinho. Beleza. Puxa a espada. Tem que tomar muito cuidado, galera. Aqui está muito escuro. Está bem escuro. Beleza. Tem um parkurzão aqui. Ok. Beleza. Tem algumas teias de aranha. Ótimo. Será que o minerador está para cá, galera? Onde será que ele está? Meu Deus, pessoal. Está vindo um zumbi daqui. Tem um zumbi vindo. Calma, calma, calma. Meu Deus. Tem alguns zumbis vindo. Sai daqui. Sai daqui, zumbis. Sai daqui, zumbis. Será que um deles é um minerador? Meu Deus. Eu não quero ter matado um minerador. Calma. Mata. Mata. Eles não podem me pegar. Beleza. Sai, zumbi. Você está preso nessa teia, viu? Fica aí nessa teia, viu? Essa daí é a sua prisão. Sai. Pronto, 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 pronto. Ok. É um minerador? Minerador Wasabi. Muito bem, muito bem, minerador. Ó, seus. Finalmente alguém veio me salvar. Eu já não tenho o que comer faz dias. Eu preciso muito voltar para casa. Estou com saudade da Cintia, minha esposa. E com saudade de voltar a minerar. Muito obrigado mesmo. Por nada, senhor minerador. Você está com o machado do lenhador? Estou sim. Pega no baú. Mas por que você precisa dele? Eu tenho que reconstruir a ponte que leva ao castelo. Ela está quebrada. Ah, sim. Mas para isso você precisará de uma madeira especial. O castelo é revestido com uma magia poderosa. Em frente às minas há uma madeira de eucalipto branco. Pegue um pouco dela e construa o restante da ponte. Beleza, galera. Beleza. Esse aqui é o machado. E agora com o machado a gente vai poder tirar um pouco dessa madeira especial aqui da entrada. E aí sim a gente vai conseguir ir para o castelo. Então a ponte do castelo está quebrada. Beleza, tem mais zumbis ali. Meu Deus. Ok, ok. Calma. Beleza. Vem cá, zumbizinho. Vem cá, meu amigo. Vem cá, meu amigo. Toma. Toma. Pronto. Beleza. Ok, ok, ok. Essa mina é bem assustadora, né, gente? Mas ok. O minerador, ele disse que a árvore estaria aqui. Sai, mosquito. Sai, mosquito. Que estaria bem próximo. É essa? É essa daqui, gente. É essa daqui. É ela mesmo. É uma árvore especial. É o carvalho branco. Beleza, beleza, beleza. Agora o que a gente precisa é ir atrás do castelo. Talvez seja a última rota que tem, né? A outra rota que é para lá. Vamos para lá ver o que tem. Vou até cortar esse caminho aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Eu vou puxar a espada, né? Porque a gente nunca sabe o que a gente vai se deparar aqui nessa floresta, né? Beleza. Ok, está tranquilo. Está tranquilo até agora. Onde a gente está indo, gente? Eu não sei onde a gente está indo, não. Calma. É aquele o castelo? Eu vou até comer um biscoito. Esse é o castelo do vilão, gente. Sai daqui, mosquito. Ok. Vem, 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 vem. Essa é a ponte. Beleza. Jamerson, essa ponte está quebrada já faz um tempo. Eu só não sei como aquele cara consegue vir aqui na ilha. Será que ele tem alguma espécie de barco? Ou ele destruiu a ponte depois do sequestro? Eu não faço ideia. Acho que você deve ir até o lenhador. Ele deve ter algumas madeiras. Ah, moça, aí que está, Jamerson. Eu já sei. Eu já conheço aqui essa região. Eu já sei o que fazer, meu querido. Beleza. Vamos fazer isso daqui. Vamos construindo. Porque essa daqui é a única madeira possível que dá para fazer essa ligação aqui, viu? Pronto, ó. Não construí tudo, Jamerson. Mas, dê uma construída, viu? Eu espero que agora a gente consiga derrotar. Pera, quem está ali na frente? O Vini. Pera, Vini. Então o Rimaro está vivo? Poxa, quer dizer, que alívio. Eu realmente estou muito feliz com essa notícia. Entrega essa nota para ele, por favor. Beleza, beleza. Vini, eu vou entregar. Eu vou entregar. Eu vou lá. Corre, vou falar com o Rimaro. Rimaro, Rimaro, o Vini te mandou isso. Obrigado pela ajuda, pelas palavras dele. Fica fácil saber que ele está feliz em saber que eu estou bem. Aqui, vou te recompensar com o tesouro de nossas viagens pela sua ajuda. Eu tenho certeza que o Vini não vai se importar em dar essa espada para você. Uma espada de diamante. Eu podia ter usado isso aí para matar o Creeper. Ô, Rimaro, você podia ter me avisado. Vamos agora lá para o castelo e vamos enfrentar aquele vilão. Ok, pessoal, eu já estou aqui na ponte. Eu só preciso entrar no castelo, derrotar o vilão. É ele? É ele, gente? Mas o que é aquilo? Calma, não. Eu preciso ver com meus próprios olhos. É ele mesmo. Ai, meu Deus, ele é enorme. Aldebaran. Calma, Aldebaran. Você vai ver. Você morreu, Aldebaran. Você não é mais o vilão. Eu vou salvar a princesa Aldebaran. Meu Deus, eu estou perdido. Para onde que é? Deve ter alguns monstros por aqui. Aqui parece ser corredores infinitos. Aqui. Uma sala trancada. Ok. Meu Deus, para onde que eu vou, gente? Para cá, subindo? Aqui parece ser... Tem um esqueleto. Sai daqui, esqueleto. Sai. Sai, esqueleto. Beleza. O que é isso? Ok. Olha só. Aqui é um dos quartos. Beleza. Eu estou subindo para a torre, galera. Vocês sabem que as princesas sempre ficam na torre, né? Ok. Ela não está nessa torre. Beleza. Vamos comer a nossa biscoita aqui. Para que a gente desce a escada. Aqui, talvez. Onde que a gente está? A gente está perto, galera. A gente está perto. Eu consigo sentir. Eu consigo sentir que a gente está perto. Cadê a princesa? Será que a princesa está aqui? Meu Deus. Calma. Princesa? Alguma coisa? Ai. Eu errei o parkour. Meu Deus. Calma. Deve ter alguma outra entrada para ela. Por aqui? Talvez. Como que a gente consegue entrar lá, gente? Isso daqui é um labirinto, esse castelo? Beleza, pessoal. Estou fazendo um parkour aqui. Cheguei. Ok. Aqui é um local bem protegido mesmo. Calma. Sai daqui, zumbi. Sai, zumbi. Meu Deus. Ok. Fecha aqui. Princesa? Princesa? Você está aqui, princesa? Cadê você? Vika, você está aqui. Ah, finalmente alguém veio me salvar. Aliás, você veio me salvar mesmo, não é? Eu não aguento mais ficar aqui. Estou com saudade do meu pai e de todos da vila. Podemos ir para casa, por favor? Mas é claro, minha missão está concluída agora. Você está livre. Antes de irmos, eu preciso te mostrar uma coisa. Enquanto eu estava preso, eu encontrei um tesouro antigo do Aldebaran. Um planador. Nós podemos usá-lo para sair daqui e iremos direto para a vila. Ele está em um baú no telhado, perto do que parece ser uma pista feita justamente para usá-lo. Pode ir na frente que eu te acompanho. Lika, nós estamos salvos agora. Você vai ver o seu pai. Vamos? Vamos para a cidade. Beleza. Lika falou que... Ok. Aqui o planador. Perfeito. Ok, 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 ok. Beleza. Aqui tem alguma coisa para eu subir? Tem. Beleza. Isso aqui é para o planador. Vamos equipar ele. Meu Deus, pessoal. A gente completou a nossa missão. A gente livrou a filha do fazendeiro desse terrível vilão. Então eu vou é para a ilha. Eu vou é para a vila, pessoal. Eu vou é para a vila. E é isso, gente. Eu vou ensinar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. E não esqueça de ver o mapa que o Rimaru fez aí na descrição. Falou!